Essa noite eu tive um sonho esquisito E até agora eu não sei bem ao certo se estava dormindo ou acordado Dois seres de um planeta distante Me diziam muito assustado Que o anjo doido perambulava sem destino pelas estrelas do céu Com umas ideias malucas deixando o pessoal lá de cima quase finel Um cara rebelde, mas de alma e coração tão puro Com blusão de couro Só quando eles triunfam ou morrem E acendem suas velas aos santos Só quando se arrependem ou sofrem Um calvói fora da lei, solitário, carente e muito irreverente Com a boca escancarada, cheia de dentes, tirando uma orçada da gente Um cara rebelde, mas de alma e coração tão puro Com blusão de couro E acima de tudo E acima de tudo ele continua fazendo uma falta Pois então mande um recado Pra ele Diz pra ele voltar de cabeça erguida E acima de tudo ele aqui tem amigos, bebida, casa e comida Uma luz, bebida, casa e comida Uma luz, bebida, não vai conseguir peça Na torre de cabeça Aperto questão new Aperto coisa Obrigado.